Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E o Zé Polvinho, resolvi deixar de lado Tô dando tchau, pro Zé Calcado E os bicos sujos, tão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placo, minha casa virou um arém Só mato, esconde, que a gente tá sem Milionário, casa, carro, apartamento Também, pai, tô de jato Bye, bye na cara de pai Calve Maria, tinha que se eu te ler Conselho da minha mãe tive pra mim ter um mundo melhor Só hoje é verdade do lado, nós nunca anda só Que eu passei na quebrada de meia-meia e R1 Na garupa mais treinada, na matéria do bumbum, zum, zum E o Zé Povinho eu resolvi deixar de lado Tô dando tchau pro Zé Calcado E os picos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placo, minha casa virou um harém Só matou, skunk que agita zen Milionário, tá saca, apaitamento também Vai, tô de jato Bye, bye na cara de pai Bye, bye na cara de pai Bye, bye na cara de pai